Olá pessoal, tudo bem? A língua de sinais é rica em detalhes. É complexa para explicar em pouco tempo. Por quê? Libras é um idioma. Assim como os idiomas orais, não será em poucos minutos ou horas que iremos aprendê-la por completo, mas entender apenas 1% do muito que há. A exemplo do nosso português, o sujeito nasce aprendendo, vai à escola, cresce e ainda tem muito que aprender por conta da sua complexidade. A Libras não é diferente. Não vou me estender muito por conta do tempo, mas é no contato com a comunidade surda, no contato natural e informal que automaticamente nos tornamos fluentes no idioma. É por este contato diário que sabemos utilizar adequadamente um sinal específico, não para conversar com o ouvinte, mas que seja claro e compreensível ao sujeito surdo. Agora vou explicar o termo muito tempo, quantidade de horas, tempo de duração indeterminada, fazer hora, entre outras dezenas sinais de sinônimos. Veja alguns deles. São muitos, não é mesmo? Mas irei pontuar basicamente alguns para fomentar o seu estudo da Libras. Na língua brasileira de sinais, temos dois sinais de referência a horas. O primeiro é para referir o tempo cronológico. Nós apontamos o relógio no pulso e perguntamos que horas são. Por exemplo, O segundo refere-se ao sentido de tempo decorrido ou duração. Neste caso, o relógio é sinalizado por um círculo ao redor do rosto. Por quê? Veja o relógio. Os ponteiros giram, as horas andam para o lado esquerdo ou para o lado direito para quem ver o relógio. Se for uma pergunta, usamos a expressão de pergunta. Por exemplo, nesta frase. Quanto tempo o ônibus gasta de São Paulo para Belo Horizonte? Viram que a minha expressão faz a pergunta de Quantas horas se gasta? Se este tempo for de até 4 horas, fazemos assim. Hora 1, hora 2, hora 3, hora 4. Se for acima disso, fazemos desta maneira. Hora 5, hora 6, hora 8, hora 9, hora 10, hora 20 e por aí vai. Se for meia hora, fazemos assim. Relógio no rosto 30 minutos ou 30 minutos. Os minutos geralmente fazemos com a configuração de mão em M, de minutos e colocamos os números. Usarei outro exemplo para a hora, no sentido de fazer hora, no sentido de enrolar. A frase é O menino estava fazendo hora para terminar a sua atividade. Viram que a hora entrou agora no sentido de enrolar? Outra frase, no sentido de demorar. Ele fez muita hora no banho. Viram a diferença dos usos? São apenas estes? Não, não, não. Há muitos outros. Temos que saber que horas utilizaremos no contexto desejado e adequado. Assim, teremos um diálogo claro e sem tropeços com o sujeito surdo. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que acharam. Grande abraço e até o próximo vídeo.